Pega na cinturinha dela assim Depois com a outra mão, com mais carinho, mais cuidado ainda Você pega no cabelinho dela por trás assim Mas com muito cuidado que é pra não machucar, viu? Essas coisas machucam geralmente Desculpa Aí você chega só um pouquinho mais perto dela assim E sem carinho nenhum, de qualquer jeito Você dá aquela juntada De novo que eu gostei Juntada Aí você olha pros parceiros que faz horas que estão prontos ali Faz horas E fala assim Parceiros, manda aquela pra nós, companheiro Aí você faz assim Tchau Tchau